Meu ring light quebrou pessoal E é claro né, eu falei eu não vou comprar outro Porque esse ring light é o do mais caro né Aquele maior, custa quase 200 reais E tem como aproveitar E se dá pra aproveitar, não há motivo de comprar outro Então eu vou explicar a vocês aí como que eu fiz Ele quebrou bem embaixo no fundo E como é de plástico, eu peguei aquela base de plástico E comprei um tech bond Que custou 11 reais Aí eu coloquei bastante tech bond Eu usei esse mesmo sistema Quando quebrou o retrovisor do meu carro Eu fiz um sistema de colagem Colei primeiro o tech bond Ele normal, puro E depois eu peguei algodão E molhei bem o tech bond com algodão E passei em volta ali pessoal Esperei secar antes de fazer isso E ficou bem firme pessoal Ficou super certo, vocês podem conferir aí Só que deu um pouquinho de trabalhinho Mas com calma, com paciência Vai firmando, tá ali o algodão Colocando algodão, apertando com o dedo Depois sai do dedo, mas gruda um pouquinho Mas ficou muito bom, muito firme pessoal Claro, ficou aquela marca de ressecamento ali Porque o tech bond é muito forte Mas o importante é que ficou firme aí Para usar em casa mesmo, em coisas simples Depois eu vou comprar um quando for gravar para outros lugares É claro, vou comprar um melhor né Mas mais barato Esse daqui, que é um ring light mais caro Para usar em casa Olha só pessoal, prontinho, firme Já virei de lado, não caiu Já está pronto para o uso Se o seu quebrou, pode fazer isso que dá certo E aí E aí E aí E aí